Ela tem que mamar, de novo, ela tem que mamar, de novo A cabulete, a cabulete, a cabulete A cabulete de pau, então só mata o Didiô A cabulete de pau, então só mata o Didiô A cabulete de pau, então só mata o Didiô A cabulete de pau, então só mata o Didiô Ela tem que mamar, de novo Ela tem que mamar, de novo A cabulete, a cabulete, a cabulete A cabulete de pau e tontão mata o Didiô A cabulete de pau e tontão mata o Didiô A cabulete de pau e tontão mata o Didiô A cabulete de pau e tontão mata o Didiô Eu desci de novo, aí cê gosta né? Eu desci de novo, aí cê gosta né Eu desci de novo, aí cê gosta né Ela tem que mamar de novo Ela tem que mamar de novo Acabule, acabule, acabule A cabulete de pau então toma tarde de ouro A cabulete de pau então toma tarde de ouro Ela tem que mamar de novo Ela tem que mamar de novo Acabule, acabule, acabule A cabulete de pau então toma tarde de ouro Acabule, acabule, acabule A cabulete de pau então toma tarde de ouro Eu desci de novo, aí cê gosta né Eu desci de novo, aí cê gosta né Eu desci de novo, aí cê gosta né Eu desci de novo, aí cê gosta né